Como é que é pessoal? Eu sou o Spartino e bem-vindos de volta a Super Fancy Pants. Aqui é o nosso amigo, aqui é o nosso amiguinho, temos agora aqui o nosso hat de cowboy e as nossas calças. O ultima parte tinha chegado ali na banheira. Oi kid! Estou preparado para setar o chão no top de cima. Você pode levar o elevator para o top de cima e deixar os cavalos assistirem? Não estou aqui. Ah, ok. Então sim, havia uma assistente lá em cima. Primeiro, terceiro, terceiro. Olá! O que você está fazendo? Oh, um arroz! Acho que é uma boa notícia. Preciso algum outro outro. Oh, certo, desculpe. Primeiro, o fogo, o volcão. Você é sobrecapacitado e você não pode sair de qualquer pessoa, até encontrar algo que pode tirar a água. Então, eu consigo limpar a água. Pinta? Eu acho que é assim, é tipo gaiço. Não vá para терриليenses. Um problema! B1v0v0v0v0v0ve0v8v0v0v00 squareds 3x4v0v 0sabao75v! Pra mostampy doLED comments é um ensino solo. Oh Nice E o que ele tem? Ou a healthy bar? Healthy S.A.I.S. Cream plus 30% total health Ok, deixa do it Wait, take it Ice cream with the powerful flavor Attack Multiplier Ok Charged attack to All Champion Perform a Spin attack Unlock, Aerial, down attack O que é isso? Parece ser giro. Que netinho! Onde estão as coisinhas a ir embora? Ah, tem aqui 100 coisinhas. Carol, limpou uma guita toda. Mas agora vamos agora isto tudo. Noto Rising Attack. Preciso de 800 coisinhas. Preciso de 800 coisinhas deste. O que é que estou com ele? Rising. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem que ir lá em cima, galera? Talinha aqui. Talinha aqui. Talinha aqui. Ei, eu peguei um ácido. Desculpa, mas eu não sei. Não. Onde tem que ir? Vamos lá. Não consigo gelar. Ah, estou pesado. Ah, não consigo saltar. Oh, oh. Foi devagarinho. Vamos continuar aqui e ver se é por aqui. Comprar um ácido 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 ácido. Não posso pagar isso? Sim, sim. Eu já fiz isso. Ah, ganha. Já podemos passar. Uh. Ok. Posso destruir. Ah, tinha monstras dentro. Ok. Carrox. Tenho que os meus caracóis. Ui, o que é o que é fazer? Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Té. Oh! Vamos lá, Eu creio mais rápido. Ó, o cavarço, isso que faz isto? oi ai hum oi 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 a oi 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 bo oi O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu te vou botar tudo. Vamos lá, vamos lá. Hummm... Toma! Eu estou gostando. Ok, ok. Ui, 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 ui. Ui, espete a espete a linha, não foi da classe, toma! Olha! Eita, uma lenta, uma vez outra. Ai, são tantos. Pois, pois. Estavas a pedi-las. Estavas a pedi-las. Olha aí, devem brigar. Ah, mas eles conseguem. Não, eu perdoemente não. Eles conseguem porque é que eu não consigo. Ui. Arrou? Arrou? Satana? Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Ui, lugar. Ai, não, não, não. Já fugiu, fugiu. Fugiu, mas estamos fugindo. Não sei quantos pequeninos. Claro, um barco, um barco. Andai cá, andai cá. Ui, está se acordando para ele. Talvez se transformar outra vez. Se transformar outra vez. Ui. Fugiu. 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 Ah, o melhor. Pois é. Pois é, bebê. Vamos embora. Ui, o que és tu? Ui. 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 Porque se eu tenho uma caneta ou estufa. Vejo que a caneta corta muito. Veja, olha aí, olha, está a caneta, vês? O que é isso? Só um momento que eu vou aqui enviar uma mensagem. O que é isso? Oh, cara. Tadê-se. Quando eu tenho uma ideia, o que é isso? Mas você olha confiado que é isso. Isso é a very list. E a sensação de rincar. Aqui está o que é a capa. Ok, tudo e que é. Cabeu. Se você quiser ver que você consegue mais do que rincar, ou start a sleeping penguins. Ui. Ui, sei, eu. É fita que estava lá em ser eu! Ok... Find a local source Ok, eu tenho que encontrar... Opsie! Smash! Vamos! Vamos! Ok... Não precisa entrar em aqui... É importante! É zero! É zero! É zero! É zero! Ui! Ai ai ai! Que bomzinho! O que? Esse grande, né? Esse grandinho, galera! Olha lá! Olha lá! Ui! Ele está zangado! Ui! 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 Espera, espera, espera! O que vais fazer? O que vais fazer? O que é essas mãozinhas? Ui! 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 Toma! Toma! Ah! Tem doido! Tem doido! Ui! O que é isso? Vamos ver! Eu fujo! Eu fujo! Pô! Já fui! A sério! Eu pensei que ia ser uma grande luta! Tinha! Mua! Tinha doido! Tinha doido! Tinha doido! Tinha doido! Vou colocar a caneta! E vou disparar a tinta! O que? O que? O que? O que? Sim, sim! Ok? Você, na verdade... Então você tem! Você olha grande! Você está fazendo algo... Er... Er... Hahahaha! Eu devo dizer isso, talvez, me interesse... Você... Fancy pens, cara! Mas você realmente acha que você pode fazer algo sobre o volcânio? Como você pode tirar o volcão? Depois que o volcânio tem o volcânio com o volcânio, alguém precisa fazer algo! Você precisa viajar a nova river de... ... 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 Eu preciso ir para a guia do bicho. Oxe, olha a mela que eu me comeiro. Humm, Inspots Refill. Como é que eu... Ai tu? Ele é sozinho? Humm, Interessante. Interessante. Assim que ponho lá o pezinho, a gente coloca ali o canhão da tinta. Coloca os dois lados. Vou usar ele para ele disparar. Ah, que cheiro. Ah, uma borda. Upgrade. Com licença. Ui. Ui. Calma, calma, calma. Prrrrruuuu. Ahaha, mais calcinhas branques. E vai, e vai Pirate filing Eu, eu gostei Ui Que isso é, bicho Ui Ui, espera por mim Ui, olha cá a merda Oh, toma Posso gastar a tinta Posso gastar a tinta E que ela vai chegar Don't, don't, don't Ui Ui, ui, bitch Ui, ui, ui Ui, to stupid Vindo a tinta por aí Ui, ui, pan Ui Ui Poca merda Ah sim, calma, easy, easy boy, easy Meus buzizinhos, meus lindos meninos, quieto, quieto, ai merda Mjanine, cairi Ok Mjanine Continua! O que é isso? Sério? Ah merda! Auuu! Caraca! Tchau, boa! Isso, e bem! Ui, íamos para o lado errado, mas já, sem estresse! Já não me lembrava disto? Eeeeh! Eeeeh! O que? O que? Eeeeh! Ops, no! O que? C! Yes! We did it! We did it, boy! Eeeeh! Eeeeh! Ops, boa! Ops! Slide, bitch! Muito lindo! Eeeeh! Eeeeh! Ops! 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 Outra vez, oh minha, nossa, ai, ai, estava a ter espreito, querendo dar sorte, ai, não. Bem, por aqui. Nem bom isto. Boa, 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 olha. Ui. Ah, oi, não, não. Mas já tenho energia, só que não tenho, já está passando os coelhos, meus queridos. Ui, vai estar a esperar. Calma. Ah, beijo. Ah, ganhei. Ui, calma, obrigado. Mas não, vou conseguir. Ui, ganhei, mandou o botão. Boa, vamos ir bem. Vamos a ir espetacularmente bem. Espera para aqui para cima. Está bem. Não percebeu, gente. Merda. Como é que não acertaram? Acesse o botão. Ah, pois, não é. Ah, pois, pois, né. O que é que está em frente? Tudo bem, queria ajudar o One Hit. Fiquei tó, raí, captain, Carl justice reza, o rapaz duro, e sem estar own a E AI CAPTAIN, PURCHER NEPhi, PANH. Sorry that you can't believe that you always do it, James Darraghs, HENRY S'HAV LOGTU DUN IT. Maam, I saw the facility, distress, rain washó the steps in the trees of the Lister Maetheram 条ighted like the right proper tree-p foot. Haha, it was Dan Darraghs had discovered a mystery and truth about being a pirate. A higher power, a higher power, the more handsome they are. Me and the crow are walking together. We are the part of innovating ourselves and being sky pirates. But these hank-creators have kept us from launching our ship. You know what? If you can bring the crow from half ahead, I will give you a lift to the Madden of Voyage. Pirate's crow. Muito bem, não custa nada. É só zip, zip, zip. Booga! Ui, ui. Ah, o vest foi eu. Aqui? Easy. Uuuuh. Ah, era mesmo por aqui. Faça ideia, me esqueci de ser uma portinha. Ahem. Ahem. O have to leave all the killers maloos, ohoohoos. Whoa, 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 whoa. I need to be bleached back. Yeah. Golden hat. Boa! É um espéu! O espéu do seu gol, velho! Vai fazer o slidinho! Ai, ai, ai! Eu me esquino! Tumba, 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 tumba! Ai, ainda mais! Eu pensei que isso aqui se percebe, não! Ok! Uh! Não caísse o meu pico! Boa! Ui! Já me lixou! Já me lixou! Já sabe que é a mesma vez! O que é isto? Isto! Não é nada estúpido! Isso! Isso! Para baixo! Para cima! Quero ir para cima! Quero ir para cima! D! 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 Ok! Vamos lá! Vamos lá! Ui! Está meando! Vamos lá! Não dá! Quase! 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 Mas não dá! Sai daqui o gigantinho Oh que notadinha Acabou uma canada e ficou logo O que é que a vossa mamãe deu a minha Deu a melos Eu vim aqui Todos Uh 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 Busy bens, busy bens It's been a while Ok, the real captain step up This game after the last fight The wings still cutting everything But thanks for it You don't see you at the ship Uh carasas Eu vou ir para cima outra vez Será para cima? Yes Yes I'm going to shoot I'm going to shoot Oh 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 Good job Good job I'm amassed Oh time to play Sorry Got pirates to save Woohoo Uh 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 Nice Tentamos aqui Uh 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 Um objectivo Vamos ver o que ganhamos desta vez Vamos para sair Uh 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 Mora Um 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 Está fácil, nós ganhámos ali umas calças todas fixe. Somos nós, temos tão bons. Fazemos isto, olha, queijinha. Queijinha, ui, queijinha. Traz, olha, está aqui. Olha ali, olha ali, olha ali. Vamos, toca. Boa, boa. Olha, está ali, boa. E nós chegamos na destino, a nossa destino. Como um héroe. Tadadadada. O que é isso? Boa. Não precisa de expressão aqui, porque já está. O que é isso? 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 Caralho. Caralho. Mas o que é que essa gajinha não está a acertar? De onde? Não está lá do outro mundo já, pá. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? Estou demasiado bom! Não me dá ouvir este ligeiro? Sou o Bracassi Pants! Sou eu! Easy! Easy merda! Já fui! Ah, que eu volto! Tenho de esperar aqui uma eternidade! Oh, com um cana aí! Pola, quebrou! Toma! Ah, não! Não, não! Ah, foda-se! Eu não vou conseguir o truco em basebol! Boa! Pega que vai! Está na ponte! Hello! Está na ponte! Não dá ponte! A sério! Por que aquela merda não vai! Ui! Pois moro, não é? Claro sim! Estupidez, tá pra mim, já sei que já não ganhei Tem de ser joídas Andamá Tem de ter cuidado pra ver o que é o estupro Ok, já foste Dez a monica esperta Ok, vamos aí ainda Temos um bocadinho de energia pra disparar ali pela caneta Uuuu, nice Temos aí num bom caminho Num bom caminho Vamos aí coitado aqui Gajiro Juntada, encolou Fui Fui, é só Uuuu Tchim, 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 tchim Uuuu, que é só O que é só Eu te brilho, né? Fui 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 Ah, que é só Fui 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 Ah, não é só Fui 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 Tá bom Ah, agora não me engano, só cedo o testo Mas já foi Uuuu, você me salvou E o que você faz? Huh? Quem é o cara? O cara é o cara? As longas eu não confio, eu vou me chamar de verdade Falei que eu sou f***ing energia Falei repressivo lá Indeed, você vai ver Oh! Estou indo da perna! Ok! 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 Ai! Ai, não está dessa Não dá pra eu ir pra ali Deve ser a calcena Nice! Hehehe! Olha uma casinha! Acho que até anda pelo teto Tem um peixe E aí Ui! Ah! Não, 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 não! Ui! Já não consegui! Oh! Ok! Ficely done! Uh! Ora! Rolas! Corre! Uh! Estamos a ir! Bem boas! Dois! Três! Um! Boa sorte! Hihihi! Olá! Vemos ter que faz as calças todas, não é? Para pegarmos uma pechada delas? Alright! Let's fight! matam! Bros. Fast! Tchau, 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 tchau! Unsiamo. Tchau, 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 tchau... Ui! Olha, chegamos ao navio, Kathy! All aboard! Okay, vamos a ver se Oh! Me whose use!! Oh! Oh! El知istito! Venga minhaθεira! Estar lá numa. Ah! Estarou, está ligado! E aí? Vamos, vamos, vamos. Eu sei que o capitão... Eu sei que o capitão... Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Ah, vai, 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 vai. É, vai, 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 vai. Eui, 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 eui. Agora, agora que está a ser mais todas? é isso aí é isso aí não me deem eu não vou não pode não 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 eu não eu não eu não E aí E aí E aí Isso daí Uh, o cara vai encher e bumba Vai mandar lá pra cima, quer dizer Já saia Bem julgado Bem julgado Ok Ui, peraí, peraí Um mapa Uh Upgrade Volcano Approach Hum, então a gente já vamos ali No Volcano Uh Bicho Ok, acho que podemos ir pra qualquer lado Bem pessoal, vamos ficar por aqui Uh Já deve estar mesmo mesmo, mas chegar ao final Ainda vai faltar muito Já conseguimos aqui Pelo menos no mapa Para chegar a quase do lado Temos que ir agora para o vulcão Ainda não sabe fazer o quê Mas pronto Logo se vê Se ainda estou aqui Deja-me um agradecimento Pensem em subscrever o canal E dar um like aqui neste vídeo Mais virão E um beijo é tudo Até a vocês Beijos-vos no próximo vídeo Tchau Tchau